Rapariga Portuguesa Lá vem ela portuguesa Traz rios no seu andar Porque a mãe é com certeza A mulher que sabe amar Lá vem ela portuguesa Traz rios no seu andar Porque a mãe é com certeza A mulher que sabe amar Traz um vestido de chita A cheira a terra labrada A mãe chamou-lhe Maria Maria só e mais nada Olhos no campo agiesta Com um livro e estadia E à tarde dormes a sexta No alfandro do teu dia Lá vem ela portuguesa Traz rios no seu andar Porque a mãe é com certeza A mulher que sabe amar Lá vem ela portuguesa Traz rios no seu andar Porque a mãe é com certeza A mulher que sabe amar 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 A mulher que sabe amar